É, molecada do céu, eu descobri aqui como eu vou entrar em servidores vazios na Secundicia, mano Olha isso, galera, olha isso aqui, mano Claro que isso aqui vai demorar muito pra passar até o final, mas eu vou dar um jeito aqui, cara Ah, não vai mais Ele tá carregando aqui, tá vendo? Eu vou passando pro final Calma que ele não tá tancando aqui, né? Só até aqui chega Copia aqui o link Vamos ver se a gente consegue E vamos logar aqui pelo Ropro Cara, eu tô fazendo propaganda dessa extensão de graça, eu devia estar recebendo pra isso Alguém contata aí a empresa do Ropro pra me pagar, pra... Cara, eu tô entrando em um servidor com nove pessoas, mas eu achei que daria pra achar um servidor Ó, ele vai carregando, tá vendo, galera? Então cada vez mais a gente vai achar Acho que tem que esperar carregar mais aqui, né? Será? É, tem que esperar bastante tempo, parece Entrou ou não? Olha lá, olha lá, galera Olha lá, galera Servidores Servidores com poucas pessoas Vamos ver se eu consigo entrar pelo Join? Eu acho que pelo Join não dá, né? Será que vai ter uma pessoa só na Secundicia? Não acredito, velho Será que eu fui banido nessa? Acho que bugou ali, hein? Ô, agora vai, eu acho, hein? Ah, não Pera aí Vamos tentar achar um aqui que vai dar Ah, tudo não tá dando aqui Algum servidor aqui vai ter que dar, cara Vai ter que entrar Beleza, mano Vamos atualizar aqui de novo Porque... Agora eu vou ter que esperar carregar Ele vai carregando aos poucos Tem que dar pelo menos uns 700 aqui E aí a gente vai entrar nos servidores vazios Mas parece que os servidores se desfazem rápido, né? Então eu tenho que ser rápido aqui quando carregar Olha que loucura, galera O que vai acontecendo aqui, né? Olha lá Pronto Acho que com duas... Não, não, não Isso não, cara Vocês podem ver que o Roblox entra direto na Secundicia aqui Ele nem passa pela primeira, hein, cara? Isso é mó loucura, velho Eu acho muito louco isso Ah, mas não tá indo Ai, cara Cara, não tá dando certo nenhum Aprendi Ah, moleque Olha lá, olha lá Só tem duas pessoas comigo no servidor Vamos ver se tem do Flamingo Eu já sei como é que é, galera Eu já sei como é que é, moleque Ah, moleque Vamos ver Ah, mas não tem, cara Mesmo assim, as duas pessoas que tá aqui Tá matando do Flamingo Então, beleza Vai ser mais fácil agora Cara, do join direto aqui Tô louco, velho Olha lá Com uma pessoa só, galera Aqui tem do Flamingo Então, galera Já que aprendemos Esse vídeo será derrotando do Flamingo Até ele dropar os óculosinhos, cara Mano do céu Eu nem acredito que tenha essa forma de farmar, cara Nem acredito, cara Só toma do Flamingo E beleza Vamos lá E nada Por enquanto nada Mas, galera Na moral Vai ficar fácil agora Vamos lá Mais um serve E eu vou pegar 2.5 milhões de balte, né Já vou ter o balte inicial aqui Feito Olha lá Mais um do Flamingo Não vai ter como, galera Dessa vez vai ter que vir E eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, hein Derrotando ele Mas pode ser que eu fique muito tempo, caras Nossa Não pode deixar isso acontecer, cara Caramba Que perigo, cara Beleza Mais uma vez e nada, galera Olha lá Outro lá Vixe, moleque Vai ser fácil demais assim Então, beleza Mais um e nada, mano Até conseguir, galera Eu não sei se eu vou passar aqui muito tempo Vai ser uns 20 do Flamingo pra conseguir Mas a gente vai tentar Beleza Vamos pra mais um agora Vamos ver se tem, né Tem, mano Tem Tá tendo em todos Caraca Meu boneco bugou bonito ali Beleza Mais um e nada Por enquanto, galera Eu não sei quanto tempo eu vou passar derrotando ele Eu só sei que eu já vou pra 2.5 muito rápido Porque ele dá 25 mil de balte, mano Ele dá muito balte esse boss Então vamos lá Beleza Mais um e nada Ó, 2.5 milhões de balte Já temos o balte máximo aqui Que a gente pega com o boss Agora é só continuar aqui Inclusive Estamos chegando a 400 de maestria aqui E já podemos nos preparar pra pegar aqui a Master 400, né, cara Vai ser muito bom isso E outra coisa, cara Com essa artimanha aqui da Master A gente vai poder farmar boss E farmar muita grana Muito rápido E farmar muita maestria também dos estilos de luta, cara E vamos continuar Opa, acabou de spawnar um boss lá do barco Só que o meu objetivo é conseguir o óculos do Flamengo Aquela capa lá, nada me interessa Ih, cara F, cara F E vai ser F também aqui, ó Ô, louco, véi Caraca Quanto hack da observação, hein, filha Nossa, tem vida pra caramba Vou pegar meu primeiro balte aqui, ó Nossa, tem Tá muito forte esse bicho aqui Caraca, tá fulvido esse boneco, véi Tá maluco Não consegui nem meu baltezinho Já queria ir pro 2.6, hein Beleza, mais um aqui Vamos lá Aquela missão que foi passada lá no primeiro mar Tá sendo feita Tô derrotando o do Flamengo quantas vezes é preciso aqui Não, não, não Esse jeito vai me matar, bicho Então toma Beleza Cara, tá impossível de dropar esse óculos, mano Mas vamos continuar Cara, esse ataque aí é perigoso pra caramba, bicho Beleza, mais uma vez e nada, galera Mas maestria tá indo aqui, hein Só bora continuar Ah, aqui não tem, cara Então, cara, aqui no do Flamengo A gente tem de 1% a 3% de chance Por que que de 1% a 3%? Por que que não tem uma chance exata? De dropar o Swan Glass aqui Que é o melhor item pra PVP Isso ninguém discorda até agora Obviamente pra quem é Sword Melee, né Pra quem é Sword, pra quem é Fruit Melee O melhor é o Cachecol do Catacuri Mas ainda assim, pra quem é Minky, né O óculos do Don Swan dá uma movimentação muito rápida, né Ok, vamos mais um agora Lembrando que a chance é pequeniníssima Então tem que ter sorte, cara, não adianta Mesmo derrotando tantos do Flamengo Tem que ter sorte, cara, não tem jeito Então beleza, mais... Eita, moleque, não manda longe assim, não Toma essa Beleza, mais um e nada, galera Que tristeza, cara Nossa Senhora, que isso Então toma E nada, galera Vamos continuar Meu Deus, cara Beleza e nada, galera Vamos upar a nossa Water Kong Fu pra 400 e nada, né Então beleza, mais um Meu amigo Ele foi, né E eu nem vi E nada, galera Que dificuldade, hein, velho Pá, beleza Mais um aqui Fica fácil de matar ele aqui Apesar de ele ser um cara muito forte, né Que a galera considera muito forte Pra mim ele não é forte porque eu sou Full Melee Pra qualquer cara que tem pontos de stats muito distribuídos aí Não tem essa facilidade de derrotar ele, né Aqui eu já peguei ele aqui, ó Toma Beleza, mano Quando eu fizer 400 aqui da Kong Fu Karatê Eu vou pegar a Electro, cara Beleza, mais um, hein Meu amigo, quase fui Agora eu vou, hein Beleza E dropamos, molecada Ah, moleque doido Ah, moleque doido Olha aí, moleque Olha aí, moleque Dropamos o melhor acessório do jogo, molecada Eu não sei quantos Dom Flamengo eu derrotei Foi mais de 10, cara Foi uns 15 pelo menos, cara Sei lá Tá, mentira Eu não gosto dessas Foi até uns 20, cara Que eu derrotei aí Cara, a gente meteu a sova, meu amigo Meteu a sova no cara, mano E olha aí A gente já é considerado o Balti Hunter aqui, ó 2.51 milhões de Balti, cara Caras, ó Eu sei que eu não deveria girar, mas Oh, Factory, velho Factory, moleque Deixa eu mandar aliado pro cara Mano, foi na hora certa aqui a Factory, hein O que será que a gente vai ganhar aqui? Beleza, moleque Tamo... Cê é louco aqui Tamo forte demais, né, cara Deixa eu ligar o haki Senão não dá certo E ó o óculos aí, galera Cê é louco Tamo forgado, cara Forgando Num alto nível aqui, cara Num alto nível 86 mil de dano aí, ó Tá maluco, velho Beleza Quase derrotamos a Factory Sem a segunda, hein Se tivesse mais alguém Dava certo, cara E vamos ver o que a gente pega aqui Vamos lá, vamos lá A melhor fruta do jogo, galera Olha aí Olha, olha Olha aí, mano Olha aí A Braba A mais querida de todas, mano Não, beleza, cara E agora? Vamos dar uma olhada Como ficou o Dash aqui Ó, ó, ó Mano, ficamos muito rápido, galera Muito mais rápido Né, a gente corre mais rápido Dash fica mais rápido Tudo fica mais rápido Com o óculos do Doflamingo, mano Meu Deus do céu, cara Eu não tô nem acreditando Que eu consegui tão rápido Ó, eu juro pra vocês Que eu achei que eu ia Sei lá, tem que derrotar Pelo menos uns 50 Doflamingo, mano E olha aí, ó 25% de velocidade 8% de dano em todos os ataques 8% de cooldown em todos os ataques E 8% de defesa em todos os ataques Mano, não tem item mais completo Mais versátil do que esse, cara Serve pra todos os tipos, cara Todo Ele vai te dar dano em melee Ele vai te dar dano em fruta Ele vai te dar dano em espada Ele vai te dar dano em gun Ele vai te dar 8% de defesa Ele vai te dar 8% de dano a mais Né, cara? 8% de redução de cooldown E ainda vai dar 250 de energia E 250 de health Você quer mais o que, meu amigo? Você não tem mais nada pra querer, cara É simplesmente absurdo, meu amigo E conseguimos, cara E, caras Se vocês quiserem aprender A fazer isso que eu fiz, cara Simplesmente Eu vou ver se eu deixo aí Na descrição pra vocês Né, eu não sei nem se eu posso Tá fazendo isso Mas eu vou deixar na descrição Certinho pra vocês, né E... E é isso, galera Vou deixar na descrição Ensinando aí, né Eu não vou ensinar aqui no vídeo não, velho Vocês se viram aí E é fácil de fazer Eu até mostrei Então é isso, galera Deixa o likezão de vocês Se inscreve no canal E ativa o sininho Se vocês estão gostando do conteúdo Beleza, rapaziada E é isso, cara Tô muito feliz Muito obrigado a todo mundo E até o próximo vídeo E é isso, cara E é isso, cara Tchau, tchau.